Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou continuar mostrando como implementar o upload de arquivos no Brazo. Na semana anterior eu apresentei o upload de arquivos usando a abordagem do server-side rendering ou renderização do lado do servidor com interatividade. E nesta semana eu vou mostrar como fazer isso usando a renderização static server rendering. Então no NET8 nós temos os seguintes modos de renderização que podem ser definidos usando a diretiva arroba render mode na instância do componente ou na definição do componente. Interative server, interative webassembler, interative all. Aqui renderiza no servidor, renderiza no cliente, aqui inicia no servidor e depois continua no cliente. Todos esses modos de renderização possuem interatividade. Além desses modos de renderização, nós temos ainda a renderização estática do lado do servidor ou static server rendering que executa o código no lado do servidor como as Razor Pages e as aplicações MVC fazem. E a resposta completa é então enviada ao navegador para exibição ao visitante. E não existe mais interação entre o servidor e o cliente até que o navegador faça uma nova requisição HTTP. Para que a renderização estática funcione, a aplicação vai precisar ter no mínimo duas chamadas. Uma para a de Razor Components e a outra para Map Razor Components e aqui o arquivo de aplicação, APP. Então este é o modo padrão de renderização quando você não define qualquer um dos modos anteriores que eu apresentei. Ele funciona assim, o navegador vai enviar o request ao servidor. O servidor recebe o request e encaminha o request roteando para um componente adequado. O componente é renderizado e retorna o HTML resultante. Então a renderização estática do lado do servidor é útil onde os componentes não precisam ser interativos. Onde você não precisa ter uma interatividade mais avançada. Esse modo de renderização é simples, rápido e não exige que o componente viva por mais tempo do que a resposta HTML leva para ser renderizada e devolvida. Agora eu vou apresentar alguns conceitos importantes relacionados com esse modo de renderização. A renderização estática do lado do servidor é sempre sem componentes de longa execução ou estado de componente para se preocupar. Então aqui nesse modo de renderização você não gerencia o estado dos componentes. Aqui a ASP.NET vai tratar a sua licitação recebida, vai renderizar o componente e em seguida vai descartar o componente de imediato. Como os componentes resultantes são renderizados estaticamente, você não pode conectar manipuladores de eventos a eventos do DOOM. Por exemplo, como um clique de botão. Isso aqui não vai funcionar nesse modo de renderização. Para você ter alguma interatividade, você pode usar formulários para capturar a entrada do usuário. Qualquer outra interatividade mais avançada, como clique em botões, controles deslizantes, lógica de negócio dinâmica, vai exigir que você use outro modo de renderização. E nesse modo de renderização, o seu aplicativo não está sendo executado como um aplicativo de página única, um SPA. Logo, você não pode manter o estado lá na parte da interface do usuário do seu aplicativo por nenhum período de tempo. Então isso é muito importante você atentar quando você usar o static server rendering. Então, a seguir, eu vou apresentar o projeto criado para fazer upload de arquivos usando a static server rendering. Antes, eu quero mostrar como o projeto foi criado. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022. Nós selecionamos Create New Project. Aqui, selecionamos o template Brazor Web App. Clicamos em Next. Demos um nome aqui para o nosso projeto. E a seguir, a configuração foi feita assim. Usamos o NET8. Não definimos a autenticação. Configuramos para HTTPS. Em Interactive Render Mode, defini Server. Porque eu vou tratar do lado do servidor. Em Interactivity Location, escolhi a opção Per Page Component. E marquei aqui Include Sample Page. Clicando em Create aqui, o projeto foi criado. Então agora eu vou apresentar o projeto. Está aqui o nosso projeto. Eu chamei esse projeto de Brazor Upload Static Server Render, SSR. Eu vou iniciar aqui na classe programa, mostrando que eu tenho aqui na definição, já a inclusão do serviço que prevê a interatividade do lado do servidor. Porque além do Static Server Render, eu vou usar um componente que precisa de interatividade aqui. Então, isso é necessário na definição da classe programa. E isso também é necessário. Ad Interactive Server Render Mode. Aqui, eu estou configurando um serviço do SQLite. Eu não precisaria usar um banco de dados aqui, nem salvar nada em banco de dados. Eu poderia apenas implementar o upload dos arquivos. Aqui, apenas para a gente ter um componente com interatividade, eu estou salvando o nome dos arquivos no banco de dados SQLite. Então, o nosso projeto, ele possui apenas o pacote do SQLite, está vendo? Que foi incluído. E ele também possui aqui, na pasta www.root1, uma pasta que eu criei com o nome de Uploads, que vai receber os arquivos enviados. E eu tenho uma imagem aqui, Upload1, que eu estou usando no componente Home. Então, retornando aqui, para configurar esse serviço, eu precisei criar um arquivo de contexto, que é a herda de libcontext, que é um pacote do Entity Framework Core. E estou mapeando aqui a minha entidade, que eu chamei arquivo database. Essa entidade foi criada apenas para mim poder fazer a inclusão do nome dos arquivos enviados no banco de dados SQLite. Não precisaria ter feito nada disso. Então, aqui eu defini apenas o ID, o nome do arquivo que foi enviado. E aqui, estou mapeando ele aqui para uma tabela que vai ser criada no banco de dados SQLite. Então, para gerenciar essas informações, eu criei um repositório aqui, definindo a interface e upload repository, onde eu vou enviar um arquivo para salvar no banco de dados, obter os arquivos no banco de dados, eu vou exibir esses arquivos na interface. Aqui eu obtenho todos os arquivos, aqui eu obtenho um arquivo pelo ID e aqui eu excluo o arquivo. Eu implementei apenas o upload do arquivo DB, que vai salvar o nome do arquivo do banco de dados, obter os arquivos que estão lá na base de dados e deletar um arquivo. Esse aqui eu não implementei. E a implementação é bem simples. Injeitei uma instância do meu contexto no construtor e aqui, estou usando aqui os recursos do Entity Framework Core para adicionar o arquivo no contexto e persistir na base de dados. Aqui para obter os arquivos, eu dou um to list async, eu obtenho todos os arquivos. Para deletar um arquivo, eu uso o remove e o save changes async. Aqui na classe programa, note que eu criei aqui um método createDatabase, passando uma instância de app e através dessa instância, eu crio um serviço do tipo scoped, obtenho o serviço do meu contexto definido aqui como app de bicontest e uso esse método ensureCreated para criar a base de dados. Assim, quando eu executar esse projeto na primeira vez, ele vai criar o banco de dados. Então eu posso deletar aqui o banco de dados. Ele está definido com esse nome, arquivosDB, aqui no arquivo appsetens.json. Então quando eu executar a primeira vez, ele vai criar o banco de dados. Estou fazendo isso para simplificar e não ter que aplicar o migrations, que aqui eu nem precisaria fazer isso para implementar o upload. Então aqui eu tenho o serviço do repositório, o serviço do contexto e a minha entidade, tudo isso para gerenciar o arquivo que eu vou salvar no banco de dados. Então aqui eu obtenho a string connection do arquivo appset.json e registro o serviço do contexto no container.di e também o serviço do meu repositório. Toda essa parte aqui é uma parte extra que eu fiz, que não precisaria ser feita. Então vamos agora à implementação relativa ao upload do arquivo. Então em components, em nave menu, eu criei aqui um link para uploads, que tem essa rota, upload SSR, e um link para visualizar os arquivos, que tem essa rota, exibir arquivo. Então eu vou ter dois componentes, um roteado para upload SSR e outro roteado para exibir arquivos. Então isso aqui é uma opção que vai aparecer para mim na interface do usuário aqui no nave menu. E aqui dentro da pasta pages, eu criei os meus dois componentes. O home, ele só está exibindo a imagem com o título upload static server rendering. Basicamente isso. Estou usando essa imagem que eu mostrei que está lá dentro da pasta www root. Vamos ver agora o arquivo que faz o upload. Chamei de upload SSR.reza. Então aqui eu estou usando um formulário para me obter informações aqui do arquivo que eu vou enviar. Aqui eu coloquei a título de exemplo, aqui duas propriedades que eu defini aqui no arquivo upload. Apenas para a gente ver o formulário funcionando. Eu não vou tratar com título nem com a descrição. Isso aqui, se você quiser depois tratar e salvar essa informação junto com a imagem, você pode fazer dependendo das suas necessidades. O que importa aqui é que eu defini aqui os arquivos que eu vou receber em anexo usando iForm Collection, que representa uma coleção de arquivos que está sendo enviado no request.http. Então aqui eu estou usando o EditForm. O meu modelo eu chamei de arquivo, que é de um tipo arquivo upload, que é o arquivo que eu vou enviar. Na verdade eu só vou tratar aqui com anexo. OnValidSubmit vai ser o método que eu vou tratar quando eu submeter o formulário. Com os arquivos selecionados, aqui é o nome do formulário. O método post, eu estou aqui usando o Data Annotations aqui. Então eu vou ser obrigado a informar o título e a descrição. E aqui eu estou validando isso usando o Data Annotations Validator e o Validation Summary. Aqui está o Input Text, para mim receber a informação de título e descrição. E aqui está o Input File, que vai permitir o usuário selecionar os arquivos. Observe que eu utilizei aqui o parâmetro Multiple. Significa que eu vou poder selecionar mais de um arquivo. Então aqui eu recebo os arquivos e quando eu clicar em enviar, eu vou tratar os arquivos enviados aqui. Em enviar arquivos. Então aqui eu estou definindo quais as extensões são permitidas. Estou verificando se existem arquivos a serem enviados. Aqui eu vou tratar os arquivos que foram selecionados. Se existir algum arquivo que foi selecionado, eu obtenho o nome do arquivo, obtenho a extensão do arquivo e crio um nome de arquivo seguro usando um git. E aqui eu faço duas validações bem simples. Verifico se a extensão obtida é permitida, comparando com essas extensões. Verifico se o tamanho máximo do arquivo, ele não excede esse tamanho que eu defini aqui, que é um megabyte. E aí, se isso for validado, então eu continuo. Defino aqui o caminho da pasta uploads. Verifico se ela existe, se ela não existir, eu vou criar. E aí, feito isso, eu vou salvar o arquivo localmente. Para isso eu defino o caminho usando o nome de arquivo seguro. Eu não salvo o arquivo com o nome que o usuário tem lá no seu sistema de arquivo. Eu crio aqui um arquivo usando um git por questão de segurança. Aí eu salvo, crio o arquivo e salvo ali na pasta upload. E aqui, fiz toda aquela implementação para salvar a imagem no banco de dados. Vou salvar o caminho do arquivo. Eu não estou salvando a imagem propriamente dita na base de dados, somente o nome do arquivo. Uso o método aqui do repositório, que está definido aqui. Então, no importes, eu estou injetando o e-apphost environment para me obter o caminho da pasta upload e do meu serviço de repositório. Estou injetando o data notations aqui e outros namespaces que eu estou usando para fazer a implementação. Esse é o componente que vai enviar o arquivo. Para exibir os arquivos, eu creio um outro componente. Então, observe que aqui eu não defini o modo de interatividade. Então, aqui o modo de interatividade vai ser static server rendering. Aqui no componente exibir arquivos, eu já defini o modo de interatividade como interactive server. Aqui eu estou definindo uma variável que vai ser do tipo dos arquivos que eu quero gerenciar, o arquivo database. Na inicialização do componente, eu carrego as imagens. Uso o serviço do meu repositório e chamo getArquivos. Então, havendo arquivos, ele vai dar um forista que vai exibir os arquivos usando as informações com o nome do arquivo que foi salvo, que é o nome que foi alterado, o nome de arquivo seguro. Aqui eu tenho um botão com o evento clique que vai chamar o método excluir arquivo, passando o ID do arquivo. Aí eu uso o método deleta do repositório e excluo o arquivo. E depois chamo getArquivos para exibir novamente os arquivos, atualizando a interface do usuário. Bem simples, né? Então, vamos ver isso funcionando. Então, uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui. Quando eu excluo um arquivo, eu estou excluindo ele apenas da base de dados. Ele vai continuar existindo aqui dentro da pasta upload. Se você quiser implementar a exclusão vinculada, você pode fazer isso depois. Então, eu vou executar e nós vamos ver o nosso projeto funcionando. Então, tenho aqui o meu projeto. Em execução, home, exibe aquela imagem. Uploads, acesso o componente para upload. Ver arquivos, eu não tenho nenhum arquivo. Vamos enviar arquivos. Então, olha o título aqui. Eu vou colocar aqui lanches, descrição, lanches. Vou escolher arquivos. Vou selecionar aqui três lanches. Então, eu vou clicar três arquivos. O nome dos arquivos, colocando o mouse aqui, eu vejo hambúrguer 1, hambúrguer 2, hambúrguer 3. Quando eu clicar em enviar arquivos, ele vai arquivos enviados. Se eu clicar visualizar arquivos, eu tenho os três arquivos. Olha o nome que ele cria. E se eu vir aqui no meu projeto, na pasta upload, eu tenho os três arquivos aqui. Certo? Continuando, eu posso excluir. Então, quando eu excluo, eles continuam aqui na pasta upload. Eu não fiz a exclusão aqui da pasta upload. Então, vamos novamente aqui. Colocar aqui um título teste. Teste. Vou selecionar um arquivo que não é permitido. Extensão não permitida. PDF. É um arquivo PDF. Vou tentar enviar. O arquivo PDF é um tipo de arquivo não permitido. Muito bem. Se eu tentar enviar, sem formar título e descrição, eu sou obrigado a informar. Vou colocar teste aqui, teste aqui. Vou selecionar um arquivo com tamanho que vai exceder o limite máximo. Esse aqui, ele tem 1,7 MB. O máximo é 1 MB, né? Então, eu vou tentar enviá-lo. Está aqui. O arquivo excede o tamanho permitido. Muito bem. Então, olha, só para a gente concluir, vou selecionar aqui alguns arquivos. Quatro arquivos. Quatro arquivos. Está aqui. Vamos enviar. Arquivos enviados. Aqui os quatro arquivos armazenados na base de dados. E aqui, eles vão sendo armazenados aqui. Então, aqui, se você excluir o banco de dados, ele vai ser criado novamente quando você executar. E se você quiser excluir as imagens, você tem que parar a aplicação e excluir as imagens. Depois você pode implementar isso. Mas aqui, o objetivo é mostrar como fazer o upload usando aqui o Static Server Handling. E para isso, eu estou usando aqui o formulário. Vou destacar um negócio importante que eu esqueci de mostrar aqui. Aqui, eu estou usando o Supply Parameter From Form. Que é um recurso do Brazor no Net 8. Informando o nome do formulário. Form upload. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vinculando os dados do formulário que eu estou enviando aqui ao meu componente. Aqui, ao arquivo upload. Que foi definido aqui. Então, essas informações vão estar vinculadas. Vão ser recebidas do formulário graças ao Supply Parameter From Form. Sem isso, eu não conseguiria obter informações aqui do formulário nesse modo de renderização. Então, é um novo recurso do Brazor. Então, isso é útil para aplicativos que precisam processar dados de formulários enviados aqui nesse modo de renderização. Que é o Static Server Handling. Então, era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem. E um feliz ano novo para todos. Se Deus quiser.